As Minhas Noites Estou passando Em cada dose Eu vejo escrito No fundo do copo Que sem você, amor Estou agora Me arrebentando Logo a madrugada Manda a solidão Me levar Pro quarto da noite Adormecer Sem poder Te amar Toda noite agora Vou dormir de corre Não tem outro jeito Porque os meus dias São muito mais tristes Em minha lucidez Em cada batida Do meu coração Estou pressentindo E não vou dar conta E não vou dar conta Eu vou dar conta